No quadro Flores em Você de hoje a gente veio saber nas ruas quem é o artista mais brega do Brasil. Vamos saber da turma aí. A senhora pode me responder uma pergunta aqui? Quem é o artista mais brega do Brasil? Não sei. Não sei. Eu acho que eu sei. É Fábio Flores. Quem é o cantor mais brega da atualidade? Eu acho que é o Pabllo. Joelma do Chimbinha? Não conheço. Gostaria de conhecer? Não. Então tá, muito obrigado. Obrigado. Beto Cauê. Ele é muito cafona. Beto Cauê. Beto Cauê. Rapaz, pode ser todos? Porque tá difícil aqui, velho. Tá, você tem que escolher um, o é safadão aí. Nossa, mais brega. Desses daí eu acho que é a Joelma. O que que ela tem de mais brega? Acho que cabelo, as roupas que ela usa, não combina muito não. O que ela tinha de mais elegante era o Chimbinha? Acho que também não. Acho que se livrou de uma coisa ali, mas ainda tem muita coisa pra ela se livrar. Wesley safadão. Bom, mas Beto Cauê também, velho. Ih, rapaz, é, olha aí. Não tá difícil aí. Vamos pro Pabllo. Essa aqui é Joelma. Joelma? Por quê? Não sei porquê, acho que é ela mesmo. Não são totalmente deles. Todos os cantores deles têm várias modalidades, mas pra mim mesmo, cantor, 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 que tá na mídia mesmo, que não sabe em mídia, que tá escondida aí, é o MC Tomboi. Beleza, mas tem que falar o mais brega. Ah, rapaz. Aqui eu não tenho o que falar não, só falo das moleques. É, é, não vou falar de cantor não. É, não vou falar de cantor não.